Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Hoje eu vou fazer novamente uma leitura de tarô, porque também o pessoal pediu, mas eu vou escolher só uma pessoa por vez que eu fizer o vídeo, senão fica muito estranho, eu lembro a primeira vez que eu fiz, o YouTube não aceitou. Esse vídeo estava lento demais, então vamos fazer a pedida, só arcanos maiores, fica mais tranquilo, então aqui eu tenho esse tipo de tarô, apesar que eu sempre usei o tarô no mundo, mas é o tarô no mundo. Se eu fizer 20 anos atrás, então, eu preciso de uma leitura de tarô, porque eu posso fazer isso, mas assim, de novo. O dia de estudar simbologia, psicologia, os arquétipos, a gente consegue ver qualquer tipo de tarô, porque o tarô é uniformado por arquétipos. Então, vamos fazer o seguinte, como eu tinha tirado outra vez, o seu nome do tio, o 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 tio. Seriam três perguntas sobre trabalho, o tio, 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 o tio. Eu tenho um pedaço, o tio, 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 o tio. Eu tenho um pedaço, o tio, o tio, o tio, o tio. E não, 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 não. E não, 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 não. Pode ser transparente, pode ter cor, pode... Ela tem um nome, tem umas que são específicas, elas têm um nome, alguns chamam de pedra de fotografia, alguma coisa assim. É uma coisa muito incrível, eu tive dessa pedra, mas não sei, coisa muito antiga, as pedras se foram, ou roubaram, ou vendiam, sumiam. Porque elas, às vezes, se vão. Essa pedra, ela contém dentro dela como se fosse uma fotografia holográfica de uma paisagem. Às vezes, eu lembro que eu tinha, tinha tipo uma planta, tipo samambaia, que são os antigos sambaquis, coisas lá dentro. Algumas aparecem em uma paisagem mesmo. E essas pedras, elas foram formadas, isso nos primórdios do planeta Terra, quando existiam aquelas vegetações, a vegetação daquele tempo. E, às vezes, o magma, ele está muito líquido, translúcido, e não costuma ser assim. São casos raros, porque a pedra, ela vem do magma, né? Como endurece, vira pedra. Mas, nesse caso, é como se ela espelhasse a paisagem do momento. Só que, uma coisa muito interessante, é como se fosse em miniatura. E não é feito pelo homem, isso é encontrado na natureza. Depois, eu vou pesquisar mais sobre essas pedras, porque elas são muito raras, né? É até pena que eu perdi a minha, não me lembro aqui o que aconteceu. Ela é como se espelhasse, como se fotografasse aquela paisagem, milhões de anos atrás. E fica a imagem ali, e fica lá dentro dela. É uma coisa maravilhosa. Eu nem tinha falado nos vídeos que eu falei sobre cristais, porque também eu não tenho como mostrar. Agora, eu quero ver se eu volto a comprar pedras raras, e aí, se eu encontrar, aí eu vou mostrar. Aqui, vou fazer o seguinte. Eu não sei se vai dar pra ver. Eu vou ter que abaixar aqui. Então, aqui tá o tarô. Ele é cortado três vezes. A gente mistura novamente. Eu vou embaralhar novamente. Geralmente, quando eu tiro o tarô e a pessoa está presente, eu peço pra ela dividir o tarô com a mão dela. E eu vou, aí eu abro o tarô e ela vai tirar com a mão dela. Como nesse caso, eu tô só filmando. Eu tenho que me concentrar na pessoa. Como se ela estivesse aqui. Vamos usar a intuição. Vamos ver uma carta. Outra. Outra. Então, eu tinha falado amor, trabalho e saúde. Bom, aqui já apareceu até a própria pessoa, né? Imperatriz. Vai significar a própria pessoa. Essa pessoa, eu sei que ela é signo de Áries, mas... Aqui, como tá aparecendo a Lua também, não a carta Lua. É um símbolo, um arquétipo que tá aparecendo aqui. Tem uma Luazinha, uma Lua. Então, se refere ao signo de Câncer. O signo de Câncer é o oposto do Áries. E ela está envolvida com uma pessoa do signo de Câncer. Isso porque eu tô falando ainda na fase amor. Ela está gostando de uma pessoa do signo de Câncer. Então, esta aqui. Esta carta aqui. É uma Lua. E, de fato, está mesmo. Porque eu já tinha me dado uma dica. Então, são opostos. Mas os opostos, eles se complementam. Precisa ter uma grande... Digamos assim, uma grande... Não vou dizer nem paciência, né? Mas um senso de que o outro é diferente. Tem que ter uma grande empatia. Tem que se colocar no lugar do outro. Aí dá certo. Porque quando o signo oposto não vai ser igual ao da pessoa, ele é totalmente oposto. Tudo que a pessoa quer, o outro não quer, o outro não gosta. O outro não gosta. Então, tem que ter uma empatia. Tem que se pôr no lugar do outro. Senão, não dá certo. Então, há necessidade de ter muito jogo de cintura. Aí poderia dar certo. Eu conheço casos de signos opostos que se complementam. Mas, às vezes, o modo de pensar não dá certo. Então, vou falar para a Maria, né? Que ela falou que eu vou chamar de Maria. Tem aqui, eu estou vendo uma espada. Pode haver um corte. Então, deixa eu ver aqui. Um, dois, três. Em três meses, ela vai ter a empatia pela pessoa. Vai se sacrificar, vai procurar fazer com que haja essa empatia. Mas, daqui a três meses, vai ter um corte. Então, aqui eu estou vendo um rompimento. Mas, esse rompimento é temporário. Depois, ela volta com essa pessoa que ela gosta e que é do signo oposto. Uns falam, os opostos se atraem. Outros falam, os opostos se repelem. Outros falam, os iguais se atraem. Isso aí tem que ver o mapa completo da pessoa. Tem que ver ascendente, tem que fazer mapa de sinastria. Para ver se combina mesmo um com o outro. Olha, por incrível que pareça, gente. É uma coisa, é uma sincronicidade que me assusta. Os enamorados, que é a outra carta que saiu. Os enamorados, e a gente está falando de amor, de namorada, de uma pessoa que a Maria gosta. Ai, o Tarô é demais. Às vezes eu quero escolher alguma coisa para mim, tomar uma atitude. Eu vou lá e pergunto para o Tarô. É impressionante. Só que foram três anos de estudos. Eu fiz vários cursos de vários tipos de Tarô. Fiz o de Marcélia, que é o básico. E depois outros tipos. Então, é aquilo que eu falei. Eles vão ficar juntos. Aparece de novo a lua aqui, que a pessoa é do signo de câncer. Novamente, aparece. E depois há um rompimento aqui. Só que esse rompimento é aquele rompimento que vai e volta, vai e volta. São as pessoas que brigam e voltam, brigam e voltam. E eu estou vendo aqui também que depois, é três meses depois o rompimento. E depois, eles voltam e há uma tendência a morarem juntos. Os bebês não são casados, mas uma tendência de primeiro morarem juntos e depois, aí vamos ver mais tarde se eles vão resolver casar. Aqui, tem um outro problema aqui, que saiu a carta. O carro. O carro. Então, aparece uma viagem e eles vão fazer uma viagem. Também, é que também tem, eu já tinha alguns dados, né? Que ela me falou assim por alto. Ele também mora em local diferente, em cidade diferente. Então, vai se utilizar muito de transporte, de carro, de viagem. Uma coisa que já está acontecendo, né? Vamos por aqui, deixa eu ver, sete meses. Essa viagem que eu falei, vai ser daqui a sete meses. Então, Maria, tá? Assim, aproveite os momentos. Tenha essa empatia. vai haver um rompimento, mas volta. E também, essa possibilidade de muita viagem. Por ser cidade diferente, ele vem pra cá, ela vai pra lá. Nós vamos aguardar. Ela vai ter que saber conduzir as suas tendências. Ok? Eu vou juntar novamente aqui todas as cartas, porque a outra pergunta dela era sobre era trabalho e saúde. vamos, ó, eu estou embaralhando as cartas. Ai, meu Deus do céu, tem nada aqui atrás de mim, arranhando aqui a cadeira. Ok? Corta três vezes, seria a pessoa que teria que cortar, deixa eu dar mais uma cortadinha aqui. As quatro. Vai ficar bem misturadinho. Seria trabalho. Seria trabalho. Trabalho, trabalho. Eu tenho muita intuição pra signo, por isso que quando eu tiro o tarô, sempre aparece o signo da, de alguma pessoa, que é, ter alguma coisa de influência na vida da pessoa. Então, vamos ver. Deixa esse aqui. Tem três cartinhas. aqui tem que ser o quebra galho. Hoje, ó, aqui tem três cartas. Então, saiu o sol, a eremita e a morte. hoje, eu estive novamente no Jardim da Praia, filmei tudo, filmei com a câmera, com o celular, mas com a camerazinha do YouTube. Eu fui num pet shop que fica aberto de domingo e filmei tudo, os cachorrinhos que tem lá, eu fui, lá pode entrar cachorro, então fica a minha cachorrinha. Filmei gatinhos, filmei o pet, é muito bonito esse pet love. ele tem uma árvore no meio assim, com pássaros, muito lindo. Filmei direitinho com o celular na câmera do YouTube e não, eu passei a tarde inteira tentando passar os vídeos, fazerem com que eles aparecessem no YouTube, não aparecem, eu não sei como é que é. Aí já, uma pessoa que entendida nisso, mas eu converso só pelo vídeo, disse, ah, coloca um cartão de memória, filma o cartão de memória, depois você põe no computador, mas, para mim está difícil, eu não sou dessa geração, fazer as coisas assim, é meio complicado. então, trabalho. Primeiro, apareceu essa carta da morte, essa carta da morte é uma transformação, aparece até o número 8 aqui, que é a casa de escorpião nas casas astrológicas, e, provavelmente, isso depois ela pode até me responder, porque eu tenho certeza, o patrão dela é escorpião, eu tenho certeza, e a carta da morte é uma transformação, é uma transmutação, a pessoa deixa tudo para trás e começa tudo do zero, uma coisa nova, então, ela vai fazer isso com a profissão dela, o mamão vai dar sequência e vai fazer essa grande transformação, e, provavelmente, o patrão, o chefe, o superior dela, depois ela me confirma, mas eu tenho muita certeza que isso dá certo, é que é a carta do escorpião, que apareceu aqui um número 8, apesar que a carta aqui é a 13, 13, 14, na numerologia, mas, em relação a signo, ela pode ser a carta do escorpião, então, vamos fazer a conta aqui, 13, mais 3, 4, daqui a 4 meses, ela faz essa transformação, e, começa do zero, uma outra coisa, uma nova coisa, ok? E, essa nova coisa, que ela começa, novo trabalho, novo emprego, uma nova atividade, vai ter muito auxílio de uma pessoa bem mais velha, e, essa pessoa, tem uma sabedoria muito grande, e vai auxiliá-la muito, vai ser um caminho meio obscuro, mas, essa pessoa, é como se essa pessoa tivesse uma lanterna, e fosse iluminando o caminho dela, nessa área profissional, e, aos poucos, vai, encaminhando ela. Aqui, como é o Hermitão, está se referindo ao signo de Capricórnio, Saturno, sabedoria, que Capricórnio, é uma alma já velha, com muitas encarnações, e, mas, essa pessoa, é, figura masculina, vai ajudá-la, iluminando o caminho dela, mas, vai ser uma coisa lenta, vai estar tudo muito, muito assim, escuro, é como se a pessoa estivesse, uma lanterna, né, iluminando, e vai auxiliá-la muito, uma pessoa que tem muita sabedoria, pessoa mais idosa, e, depois, aparece a carta do sol, aí, aparece a carta do sol, aqui, não sei se mostrei, antes era o Hermitão, né, agora, aparece a carta do sol, que é, uma ótima carta, uma das melhores, né, do tarô, muitas boas, e, vai mostrar pra ela, depois, esse, não estava o Hermitão, mostrando, um caminho, um caminho, assim, tentando iluminar, mas, depois, que passar, deixa eu ver aqui, depois de 19 meses, ela vai ter sucesso nessa nova atividade profissional, ela vai levar 19 meses, e, também, uma pessoa de leão, porque o sol é o regente do signo de leão, vai, tem um envolvimento com ela no trabalho, não é envolvimento amoroso, é um envolvimento profissional, isso, em 19 meses, não é pra agora, não, então, aí, a gente vai, depois, saber, né, tem que, depois, falar pra mim, porque, eu fico super curiosa, saber o que aconteceu, uma vez, eu tirei um, tarot pra minha prima, mas faz, 20 e tantos anos atrás, e eu vi uma coisa nela, porque eu não tinha visto nas cartas, eu vi nela, porque nós temos símbolos, no rosto, no corpo, umas coisas assim, que também um dia posso falar sobre isso, né, sobre essa simbologia, que é a linguagem do corpo, eu vi uma coisa nela, e eu falei pra ela, você vai ficar viúva, e ela era jovem, marido jovem, tinha uma filhinha de, cinco anos, três meses depois, ele tava indo aí, no litoral norte, e, de moto, uma caminhonete pegou ele, e ele morreu, ai, ela ficou, nossa, mas você é uma bruxa, você é isso aqui, que eu falei, mas não foi no tarot que eu vi, é um símbolo que eu vejo na, na pessoa, bom, eu tô aqui embaralhando, embaralhando aqui, vamos de novo, por aqui embaixo, vamos cortar, agora, ela perguntou sobre a saúde, isso aqui, cortar, novamente, eu vou ter que fazer isso, porque seria a pessoa que faria, pediria, pediria para a pessoa fazer, vamos abrir, vamos ver aqui, deixa eu mentalizar ela, porque como ela me pediu pelo, Facebook, ela vê meus vídeos, mas ela, não entrou no meu Facebook, então, eu sei o rosto dela, e eu vou mentalizar agora, o rosto dela, para eu, entrar em contato com ela, e vou pegar uma ametista, que é esta pedra, essa linda ametista, ok, linda, linda, para ter intuição, eu preciso fazer um vídeo, sobre sincronicidade, arquétipos, mas é muita coisa, ai que maravilha, estão saindo cartas, totalmente, diferentes, não, elas não estão se repetindo, e, tem muito a ver, com tudo, é a sincronicidade, então, saiu, essa aqui, Imperatriz, a estrela, o julgamento, na ordem que saiu, foi assim, o julgamento, Imperatriz e Estrela, então, questão de saúde, foi a pergunta, muita coisa, na saúde dela, é através, é psicossomático, através de coisas, que aconteceram, e ela somatizou, porque a doença, começa no, corpo astral, às vezes acontece, acontece da pessoa fazer exame, e não dá nada, aí ela já tem uma dor, já acha que tem um problema, no exame não aparece, só muito, depois vai aparecer, é porque ainda está, no corpo etérico, depois aquilo vai vindo, e concretiza no, no corpo físico, então, ela sofre muito disso, ela se culpa, no caso, ela poderia até tomar, um floral, vai, escreve-se, vine, floral de bar, porque, muita, muita coisa, que ela somatiza, é sobre, sentimentos de culpa, esse floral, vai, eu estou agora, falando de florais, porque uma pergunta, foi saúde, então, é referente à saúde, o floral vine, ele, é bom, até para quando, alguém muito próximo, morre, é uma coisa incrível, é para sentimento de culpa, alguém morreu, mas, alguém muito próximo, da família, dos amigos, uma pessoa, tomando vine, ela vai melhorar muito, aquele sentimento de tristeza, mas como, sentimento de culpa, e, a pessoa morreu, eu não tenho culpa, aquela pessoa morreu, mas, ajuda muito, porque, quando, alguém se vai, e é muito chegado a nós, inconscientemente, o nosso inconsciente, ele começa a se sentir culpada, de não ter falado mais com a pessoa, de não ter feito tal coisa, para a pessoa, de, é uma cobrança, de si mesma, humana, então, acho que vocês todos, já passaram por isso, né, às vezes, a pessoa morre, ah, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito, mais tal coisa, para a pessoa, eu devia ter, abraçado mais a pessoa, eu devia ter dado, mais atenção, a essa pessoa, boa, então, é, é o, vai, ele, o floral vine, vai ajudar muito, a Maria, que foi, pediu para que eu tirasse o tarô, né, depois ela vai ver o vídeo, e, depois nós temos aqui, a estrela, vai ser uma coisa, muito boa, porque, ela tomando esse floral, ela vai melhorar bastante, da, essa somatização, que ela está tendo, mas, aqui, como apareceu, uma carta, da Imperatriz, aqui, de novo, também tem uma lua aqui, a lua rege, muito, os órgãos femininos, então, é bom, a Maria fazer, uns exames, ginecológicos, exames de, de mama, também, porque, ela está muito suscetível a isso, algum probleminha, nessa área, ginecológica, mas, nada grave, é, questão de se prevenir, novamente, vou dar, datas aqui, aqui, daqui a três meses, dentro de três meses, tem que ser feito, os exames, ok? Tem que ser feito, dentro de três meses, não pode deixar passar, três meses, quanto ao floral, ela vai ter que tomar, deixa eu ver aqui, vinte meses, mas, eu aconselho o seguinte, me procurar, a pessoa vai tomando floral, não vai ter que tomar esses vinte meses, vai ter que haver uma troca de floral, mas, aí, só depois, eu conversando com a pessoa, eu, posso indicar outros florais, porque vai ter que haver uma troca, eu, eu estou vendo aqui uma troca, inclusive, eu estou vendo aqui uma menina, não é criancinha, é uma menina, entre 10 e 12 anos, que está sob a proteção dela, isso também, como eu não estou com a pessoa, eu não posso perguntar quem que é, mas, existe uma menina, entre essa idade, entre 10 e 12 anos, está sob a proteção dessa pessoa, e, mas, não é filho, não, isso, depois eu converso com ela, e, aqui, na estrela, ela se cuidando, fazendo os exames, eu acho que ela vai ter boa saúde, vai ter tudo de bom, deixa eu ver aqui, 15, 16, 17, 17, 18, 8 meses, novamente, que ela vai ficar estabilizada, equilibrada, os chakras, equilibrados, isso tudo, teria que, lógico, fazer tratamento de florais, também, a alopatia, se der alguma coisa nos exames, e, também, eu indicaria uns cristais, como ela, era do signo de Aries, quando ela se sentia apática, meia caída, ela pode usar, a granada, que é uma pedra, eu fiz, eu fiz, já o vídeo, sobre a granada, quando ela, ela é lapidada, ela é vermelha, aqui, não está parecendo muito, tem uns, os pontinhos brilhantes, vermelhos, mas, este aqui, não está parecendo, não, a cor, não sei, eu daqui, não estou vendo, a cor vermelha, mas, é a pedra vermelha, a granada, ou um rubi, um rubi, de boa qualidade, né, já que ela é, do signo de Aries, então, por enquanto, foi isso, mais uma leitura, de tarô, a pedido de uma pessoa, vocês escrevam, lá no meu Facebook, eu tenho a minha página, é uma página, não é dentro do Face, é na página, vocês conversam comigo lá, jardins do tempo, depois eu deixo o link, eu sempre, nos vídeos, eu tenho deixado o link, da página, né, onde tem, poesias, muitas flores, muitos jardins, e tudo referente a tempo, inclusive, o alerta de ontem, de hoje, sobre as grandes, tempestades, de solares, que nós estamos tendo, um alerta, muito importante, se vocês quiserem ir lá, nessa página, vão lá, curtam, e vejam, esses alertas, porque, nós temos, grandes, ventos magnéticos, forças magnéticas, explosões do sol, lá também, eu mostro os terremotos, que estão acontecendo, através de outros vídeos, de cientistas, certo? Então, vocês, para ajudar aqui o canal, vocês se inscrevam, deixem o like, e não se esqueçam, de ativar aquele sininho, assim vocês recebem, os outros, vídeos, ok? e, então, por hoje, é só, então, até mais, no próximo, eu vou falar de astrologia. eu vou falar de astrologia,